Essa é da maloca, a minha favela ama Essa é da maloca, a minha favela ama Quero ouvir Eita caralho, bem forte Eita caralho, mais forte Eita caralho Segura, vai Eita caralho Eita Essa é da maloca, a minha favela ama Essa é da maloca, a suburbana ama Eita caralho, bem alto Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho São Francisco do Pô de Gosta Eita caralho Que parada é essa, carneiro? É todo domingo essa parada A invasão, a maloca abraçou e não tem jeito Não tem jeito, não adianta, não adianta É o bordão da invasão, porra Eita caralho Eita de drama Eita caralho Eita caralho Todo mundo pode cantar, tá ligado? Mas cantando sabendo que é da invasão Não querer plagiar, tá ligado? Plágio é uma coisa Pra querer pegar bonde Representar é outra coisa, tá ligado? Pô, vou entender, tá ligado? Que muita gente não entende Não é pra cantar música É pra cantar sim, quero que cante geral Mas é da invasão, pô, tá ligado? Não tem jeito Eita, caralho 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 Suim da minha banda 93, 25 Vim, 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 vim VMJ Produção VMJ Produção Vamos, vamos, vamos E contrate Você ouve a soldaria E passe aí, coração, 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 coração O novinha, vamos fazer orgia O novinha, vamos fazer orgia E é como eu debutaria E é como eu debutaria Como você Como você Como, como, como 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 Agora vou... Como sua amiguinha, como você, como sua amiguinha Que bonaria! Como você, como sua irmãzinha Como você, como sua amiguinha Como você, como sua amiguinha Viola baixinha Mas a brava quer dar uma ideia pra vocês Claro, é só vocês que pode Também pode História é essa, sua brava, eu não tô entendendo E esse crime, crime gosta Eu não tô entendendo É agora, vá, vá Ô novinho, vamos fazer um museu Ô novinho, vamos fazer um museu Como assim? Como? Com você, com o seu parceiro 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 História é essa, rapaz Eu não tô entendendo mais nada Com você, com o seu parceiro Com você, com o seu parceiro E não entre em desistir Com você, com o seu parceiro Com você, com o seu parceiro Com você, com o seu parceiro Mais uma vez, mais uma vez, vai O novinho, vamos fazer um puteiro O novinho, vamos fazer um puteiro Como assim? Com você, com seu passeio 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 Que história é essa, rapaz? Eu tô mostrando nada disso Com você, com seu passeio Com você, com seu passeio Com você, com seu passeio Vamos fazer um puteiro Com você, com seu passeio Com você, com seu passeio Vira a cabeça, só, só, só O novinho, vamos fazer um puteiro O novinho, vamos fazer um puteiro E é como eu debutaria E é como eu debutaria Como você, com seu passeio Como sua amiguinha Como você, com seu amiguinha Como você, com seu amiguinha Como você, com seu amiguinha Que putaria Como você, com seu amiguinha 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 Que putaria Como você, com seu amiguinha Como você, com seu amiguinha Olha-me de pra cara Como você, como sou amiguinha Como você, como sou amiguinha Eu te amo Eu te amo Como você, como sou amiguinha Aí eu chamei ela pra fazer hoje, ó Aí ela, tudo bem, agora é minha vez, tá ligado? Ela falou que ia fazer o puteiro, foi Ô novinho, vamos fazer o puteiro Ô novinho, vamos fazer o puteiro Como assim, rapaz? Com você, com seu parceiro Com você, com seu parceiro Eu tô te dizendo mais nada Com você, com seu parceiro Repentir, desespero Com você, com seu parceiro Sério? Tu pode igual a onda? Com você, com seu parceiro Com você, com seu parceiro Com você, com seu parceiro Mas ó, nós é brabo, é zoado, é daquele jeito, porra Nós gosta de fazer ogia, tá ligado? Como você, como sua amiguinha Como você, como sua amiguinha Olha, vende pra parar Nós aqui não é só uma banda não, pô Nós aqui é família, tá ligado? Como você? De novo Como você? Como? Como sua amiguinha? Como você? Como sua amiguinha? Como você? Como sua amiguinha? Como você? Como sua amiguinha? Que putaria Como você? Como sua amiguinha? Olha, vende pra parar Aqui é proibido para menores de 18 anos de idade Tem gente que gosta e tem gente que não gosta Jesus Cristo não agradou a tolas Imaginem eu, você, nós Nós não tá aqui pra agradar ninguém Principalmente recalcado Tô aqui pra agradar meu público, meus fãs que viajam É a maloca, é os maluqueiros, é as novinhas As meninas, a favela Tá ligado? Quem não gosta não pode fazer nada que goste aqui nem cu Cada qual com o seu Tá ligado? Como você Como Como sua amiguinha Como você Que putaria Como você Como sua amiguinha Vai, filho, vai Como você Como sua amiguinha Como sua amiguinha Como você Como sua amiguinha G.P.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T. Sonhei com você novinho Eu tava te pegando Sonhei com você delícia Gostosa Gostosa Metendo Votando Metendo Votando Metendo Peste de dança vai Gostosa Metendo Moraes Paredão Tiago Tirou Son Metendo Votando Metendo Bolsinho Trim Paredão 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 Da cabeça Sonhei com você novinho Tava te pegando Sonhei com você novinho Tava te pegando Metendo Votando Metendo Votando Metendo Metendo Dança vai Donça Delícia Metidão Votando Votando Metidão Votando Metendo Votando Metendo Votando Metidão Votando Metidão Votando Metidão 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 Viola A Braba vai dar ideia dela novamente Representando todas as meninas Geral Essa é a braba A braba das brabas Respeita, tá ligado? Sonhei com você Novinho, eu tava te pegando Sonhei com você Novinho, eu tava te pegando Sem medo, sem medo 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 Essa era o meu pai agosta Sem medo, sem medo Que parada é essa, sua braba? Sem medo, sem medo Fala, fala com o trem Bebe, bebe Sem medo, sem medo Sem medo Faço, vai Eu já tô imaginando Eu já tô imaginando Eu já tô imaginando Eu já tô imaginando Tu botando, tu botando Tupacan 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 Tupac Eu já tô imaginando, eu já tô imaginando Toda aqui só imaginando, tá ligado? Delícia Rostosa, rosa Duque cano, duque cano, duque cano Duque cano, duque cano Viga, viga, viga Rostosa, rosa Vem, 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 vem Duque cano, duque cano Segunda-feira de carnaval Bloco as transformistas Vem geral com a invasão Segunda-feira de carnaval Espalha pra geral que vai ter invasão na avenida Bloco as transformistas E eu quero geral lá que vai ser daquele jeito Metendo, botando Metendo, botando Metendo Vem, vem, vem Metendo Só se for até de manhã Metendo Botando Metendo Metendo Botando Metendo A banda do momento E a fé O sonho virou realidade O biruta tá bolado Aquela novinha É, tá ligado, Fiji? Que eu sonhei Tava metendo e botando Tá ligado? Ela tá aqui, velho Ela tá aqui Eu tô vendo Delícia, né? Gostosa Rapaz Vou te falar uma coisa, mas é segredo, tá ligado? Olha ali, velho Viagem Já peguei Já menti, já peguei Gostosa, não feliz Já peguei, já menti, já peguei E fala com quem? Fala com o trem Já peguei, já peguei Viola do mal Viola do mal Não tem jeito de escancar essa parada no paridão Colgiu o tribo em terra Thiago chorou um som O som virou realidade Aquela novia que eu sonhei Ela tá aqui na frente do paridão Eu tô ouvindo Tem no dança, né, velho? Olha aqui, gente Já peguei, já pedi Já peguei, já pedi Já peguei, já pedi Já pedi Já peguei Gostosa, delícia Já peguei, já pedi Já peguei Viola do mal Viola do mal Mas ó, a amiga dela não para de me olhar A irmãozinha dela não para de me olhar Já sabe o que é que vai dar, né? Vou pegar, vou botar, vou pegar, botar, vou pegar, vou botar Vou pegar, vou botar, vou pegar, vou botar Vou pegar, vou botar, vou pegar Pesado, né? Vou pegar, vou botar, vou botar, vou pegar, vou botar Viola batinha, ó Mas a brava veio com ideia aí, tá ligado? Diz que meu vinho dela tá aqui Sério? Já sentei, já subi, já sentei, já subi, já subi, já subi, já comi, já subi, gostoso, delícia Já subi, já subi, já subi, já subi, já subi, já subi Que parada é essa só pra falar? Já subi, já subi, já subi, já subi, já subi, já subi Bate o violão Só que o amigo dele é o D, não para de me olhar Eu tô aqui, ó A história é essa, rapaz Já sei no que é que vai dar isso Para de tocar, velho De parada é essa Vou pegar, vou sentar, vou pegar, vou sentar, vou pegar, vou sentar gostoso De parada é essa só pra falar? A Sarabandaia gosta Ela disse que eu sou gostoso Ela disse que eu sou gostoso Que parada é essa só pra falar? Respeita a brava das bravas Tá ligado? E aí, concorrência? Tu acha ainda que forte com a onda? Vamos gostoso O povo gosta de ouvir isso na mala do carro, tá ligado? No paridão Olha pra novinha essa gostosa Tá me olhando, né? Vou pegar, vou botar Vou pegar, vou botar Vou pegar, vou botar Vou pegar, vou botar Gostosa, delícia Vou pegar, vou botar Pesado, né? Para nessa cadeira De novo no fundo Não tem jeito, esse cara é o paridão Chama essa novinha que tá metendo cansa Olha pra ela, ó Tá me olhando, né? Vou pegar, vou botar Vou pegar, vou botar Vou pegar, vou botar 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 Vou pegar, vou botar Aí fala com quem? Fala com o trem, bebê Vou pegar, vou botar Vou pegar Suelha minha banda 90 e 25 Bia, mia, mia, mia HMJ Produção HMJ Produção Liga e contraste A banda que eu tô falando que ela inventa E a FIRA é pra mim Você viu? Eu vi Você viu? Eu vi Aquela malvinha é barril, velho Do nada ela deu aquela palinha de peitinho, gostosa Mostra o biquinho Mostra o biquinho Mostra o biquinho Mostra o biquinho Gostosa, feliça Mostra o biquinho Mostra o biquinho Mediante Mostra o biquinho Tá durinho, tá durinho Tá durinho Na viola Hoje é só granada, não tem jeito A novia tá na frente do paredão embrasada Tá ligado? Com aquela moda, aquelas camisas, aquela usa sem sutiã Nós tentamos bem, nós tentamos que tu tem mulher Nós tentamos que tu tem novinha Tá de feitinho durinho, com o bumbumzinho empinado Nós tentamos mesmo porra, tá ligado? Que é bonita pra se mostrar Tá ligado? Faça o biquinho Faça o biquinho Faça o biquinho Faça o biquinho Hoje eu tô sentindo a onda Faça o biquinho Tem o nordeste gosta Faça o biquinho O pão perdinho Nossa, o Biquel O pão perdinho Daí ela fala assim pra mim, bem gostoso Simão Matutinho Simão Matutinho Simão Matutinho Vem pra mim, vem pra mim Eu vou Simão Matutinho Eu vou Simão Matutinho Simão Matutinho Vem pra mim, vem pra mim Como é que é? Simão Matutinho Eu vou Simão Matutinho Simão Matutinho É ordinária Simão ratozinho, simão ratozinho Sabe o que eu vou fazer? Meu fubu mordeu o biquinho Ai pai, ai pai Meu fubu mordeu o biquinho Ai pai, ai pai Vai sair, vai sair Eu vou pô, deu biquinho Eu vou Eu vou A viola quer ser nova, ó Você viu Eu vi Você viu Eu vi Tá gostoso Tá durinho, é Você viu Eu vi Mostra o que tu tem de gostoso Eu vi já de Duvaldo Mostra o que tu tem de gostoso, ó Mostra o biquinho Mostra o biquinho Mostra o biquinho Mostra o biquinho Eita, caralho Mostra o biquinho Mostra o biquinho Mostra o biquinho Vai vir, vai, vai Mostra o biquinho Mostra o biquinho Tá durinho, né, gostoso Mostra o biquinho Mostra o biquinho Aqui é a banda da Esmolpinha Ela fala assim, ó Sabe o que eu vou fazer? Eu vou 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 Eu sei que tu vai dançar Eu vou Eu vou Eu vou Aqui é proibido pra te menores, tá ligado? Eu vou Eu vou Rocha de neco, cada um pro seu Suíra, minha banda 93, 25, Bia, 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 Bia HMJ Produções Eu tô Pedro da Mata, do Ditiço Estourado Tá ligado? A novinha do camarote Do camarote Do camarote Do camarote A novinha do camarote Do camarote Delícia, baby É do nada, ela Desce mostrando o pacote Mostrando o pacote Desce mostrando o pacote Mostrando o pacote Mostrando o pacote Que assunto come, caralho É o Biruta, não tem jeito Rio aí, baby Viagem, viola Pra as novinha que tá na pista Tá na pista É uma delícia As novinha que tão na pista Tá na pista Que delícia Que delícia Hoje o senhor é atualizado Tá ligado? Tá ligado? No violão As novinha do camarote Do camarote Tá gostosa Pra delícia Pra delícia Pra delícia As novinha do camarote Tá com o trem Tá ligado? Tá ligado? Do nada ela desce bem gostoso Desce mostrando o pacote 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 Vai, 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 vai Mostrando o pacote Mostrando o pacote Mostrando o pacote Viajou Pra as novinhas que tá na pista Tá na pista É uma delícia É uma delícia As novinhas que tá na pista Simões Filho gosta Seu maçari de xinga Láudio de Freitas Ela se te rica Ela se te rica Ela se te rica Ela se te... Vai te passa vai Vai te dança vai Vai te dança vai Vai be vai 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 Ela se te rica Ela se te rica Eita caralho Não tô me ouvindo Tá ligado? A parada é putaria pô Aí você tá na frente do faredão pai prinsipã Ou então você tá aqui no boteco do gaúcho Todo domingo curti na invasão A novinha tá de camarote metendo dança E pior que ela tá de vestido E adivinha? Sem calcinha Falei poxa Ordinária Aí do nada ela fala assim ó Desce mostrando o pacote 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 Os maloqueiros gostam Tá ligado? Mostrando o pacote Mostrando o pacote Pode com a onda a concorrência Para dessa Washington Mas as meninas que tá na pista Não se passa não porra As meninas tudo metendo dança É uma delícia Tá ligado? Ela do nada Sem poncha Aí eu vi aquele movimento gostoso Ela sente Kika Ela sente Kika Ela sente Kika Ela sente Kika Vai, 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 vai Ela sente Kika Ela sente Kika Nós cria caralho Desperta o que nunca Ela sente Kika Ela sente Kika Suída, minha banda 9.25, minha, minha, minha HMJ Produção O hino dos paridões, tá ligado? Que putaria! Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Gostosa, filiça, bota nela, vai, bota nela, vai Pesado, né mãe? Vai, 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 bota nela, 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 vai Pego Madeira, goza, eu sou o Gonçalo Eu vou de dois bravos Sou viola Escancar essa parada no paredão JR, paredão RB, paredão Baruco, paredão Moraes, paredão Rosil, treme, terra Soneca, paredão Viajo Fica de quatro, faz a posição Fica de quatro, faz a posição Fica de quatro, hã, hã Fica de quatro, vai novinha, vai Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Que a suburbana gosta Galera de plataforma Fica de quatro, faz a posição Fica de quatro, faz a posição Fica de quatro, hã, hã A galera de Itapuã Bota a mão no paredão A Soronha, a 23 gosta É a campoa Fica de quatro, faz a posição Distraiva, 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 distraiva Vamos botar, vamos botar, vamos botar, vamos botar Que putaria Vamos botar, vamos botar, vamos botar Pesado, né? Pesado, né? Gostosa, delícia Bota dela, vai, bota dela, vai Bota dela, vai, bota dela, vai O boi um gosta dessa Tá, vou machucar Tá, vou machucar E aí concorrência Olha o Gigi pra parar Eu arrepio todos porque vocês são foda, véi Fico todo arrepiado quando eu falo assim, ó E aí concorrência Bem forte que essa parada tá gravando e vai sair no CD, tá ligado? E aí concorrência Poxa, que putaria Poxa, que putaria Poxa, que putaria Poxa, que putaria Pesado, né? Vem nisso aí, balde Você é o melhor Mas não pode boiar Poxa, que putaria Poxa, que putaria Onde tá com a boca, menina? Cadê com a boca, essa gostosa? Onde tá com a boca, mamãe? Arguei com a boca de dar um rolé, tá ligado? E ia levar ela pro boteco do Gaúcho pra curtir a invasão Ela me deu baratino Falei, poxa, fui bolado Deu baratino no biruta Aí falei, poxa, cadê com a boca, Cass? Tá na pica, eu deu né Ó, ginária Cabuca na pica, cabuca na pica Vem com a boca, vem, vem, vem Vem com a boca, vem, vem Cabuca na pica, cabuca Se fica resfriada vou ter que dar chá pra ela Se fica resfriada vou ter que dar chá pra ela Luda capica nela, luda capica nela Luda capica, pica, 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 pica Luda capica nela, luda capica Vai, 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 vai Luda capica nela Luda capica, pica, 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 pica Não vou falar nada a ela Cabuca na bica, cabuca na bica Cabuca, 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 cabuca Cabuca, cabuca, cabuca Cabuca na bica, cabuca, cabuca, cabuca Já de suporte estamos no pagodão Vem cabuca, vem, vem, vem Vem cabuca, vem, vem, vem O site do momento, respeito Cabuca na bica, cabuca, cabuca, cabuca Viajou Se fica resfriada vou ter que dar chá pra ela Se fica resfriada vou ter que dar chá pra ela Luda capica nela, luda capica nela Luda capica, pica, 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 pica A galera do Fó de Farias Costa, viu, jaca? Luda capica, pica, 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 A novinha me falou que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dá tua boneca Uma hora eu te dou meu peru, duas horas tu tá perereca Joga pra mim, ó, aqui, ó Joga pra mim, ó, aqui, ó Da perereca, da perereca, da perereca Diz que a cara da HBV, Juócio Não tem jeito, a concorrência tem que ver isso, tá ligado? Da perereca, tá, tá, tá Da perereca, da perereca, da perereca Só sim, ó Moraes, palhão, errei, paredão, cozinho, crime, terra Da perereca, da perereca Da perereca, da perereca A minha assessora não é bosta, cara, aqui Da perereca, tá Meu bocuro e seguro o soco Da perereca, esse CD vai bater, tá ligado? Tá gravando Da perereca, da perereca Da perereca Da perereca, da perereca Da perereca, da perereca Meu brinquedo Duas horas, tu dá tua boneca Uma hora, tu deu meu peru Duas horas, tu dá perereca Da perereca, da perereca Da perereca, da perereca Joga pra mim, ó Da aqui, ó Joga pra mim, ó Da perereca, da perereca Da perereca, da perereca Pesado, né? Da perereca, da perereca Joga pra mim, ó Aqui, ó Sozinho, ó E sentada no paredão E o calabagosta, minha gamboa Minha liberdade Joga pra mim, ó Aqui, ó Da perereca, da perereca Da perereca, da perereca Da perereca, meu tampão Da perereca, da perereca, da peredá, peredá Meu bairro da paz Da perereca, da perereca, tá, tá, tá Vem com madeira, meu final de linha Da perereca, da perereca, da peredá, peredá Da perereca, da peredá, peredá Aí a novinha perguntou que hora é essa, tá ligado? E o vagabundo de relógio é um pai, pris e pão Na pegada assim, pô, que hora é essa, velho? Que hora é essa? Na hora do show, na hora dessa, a putaria comendo no cedo Você me pergunta que hora é essa? Nós na frente do paredão comendo água e brasando Você me pergunta que hora é essa? E o aí? Simplesmente só falei pra ela, tá ligado? Que eu sou brabo Hora de dar pepeca 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 Assim ó Tá ligado? Do nada novinha, perguntou que hora é essa? Três horas da manhã Hora de dar pepeca Hora de dar pepeca Nós demora de soltar Mas quando solta é desse jeito Hora de dar pepeca Hora de dar pepeca Hora de dar pepeca Aí o maloqueiro também tá de parte, põe frio Tá ligado? Além de ser hora de você dar pepeca É hora dos maloqueiros Tá ligado? De meter na pepeca 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 É hora dos maloqueiros, tá ligado? De meter na pepeca De meter na pepeca Três horas da manhã De meter na pepeca De meter na pepeca Tá na onda da bala Tá na onda do lança Na onda da curva Tá doidona Tá na onda da bala Tá na onda do lança Na onda da curva Tá doidona Tessi gostosu Tessi gostosu Na onda da bala Tessi gostosu Tessi gostosu Tessi gostosu Tessi gostosu Baixinho que foi feito aqui agora, sei lá Na onda da bala, na onda do lança Na onda da curte, tá doidona Na onda da bala, na onda do lança Na onda da curte, tá doidona Desce gostosona, desce gostosona Desce gostosona, desce gostosona Desce gostosona, desce gostosona Na onda da bala, na onda do lança Desce gostosona, desce gostosona Desce gostosona, desce gostosona Na onda da bala, na onda do lança Desce gostosona, desce gostosona O jubiluta tá na onda Kika gostosona, kika gostosona Kika gostosona, na onda da bala, na onda do lança Fica gostosona, fica gostosona Fica gostosona na onda da bala, na onda do lança Fica gostosona, fica gostosona Fala com o trem, bebê Fica gostosona Suiga, minha banda 90 e 25, minha, minha, minha AQMJ Produções, faz cria na hora, caralho Tudo sem ensaiar, e o que nós é isso? O nove é o vamos brincar de pega-pega O nove é o vamos brincar de pega-pega Tu pega meu peru, eu peguei tua cereca Esse CD é pra bater o Natal daquele jeito Dá a cabeça mais uma vez, ó O nove é o vamos brincar de pega-pega O nove é o vamos brincar de pega-pega Tu pega meu peru, eu peguei tua cereca Tu pega meu peru, eu peguei tua boneca Tu pega meu peru, eu peguei tua cereca Tu pega meu peru, eu peguei tua cereca Tu pega meu peru, eu peguei tua cereca Tu pega, tu pega Meu Nordeste, vossa Tu pega meu peru, eu peguei tua cereca Tu pega meu peru, eu peguei tua cereca A galera do Paulo Miodo Pega, 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 pega R.S. para então tamo junto Pega, 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 pega Tu pega meu perurá Meu pegui da txereca O mandio gosta Pega, меня pior Pega, pega, pega Meu pegui da txereca Pega, pega Alto de peitos Pega, minha pira Pega, pega Meu pegueta Meu lobaco Uruquai Surpresa Pada Nine Bu Sacred Mia 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 G Somebody A galera da híndade mais grande Agora desce ralando a PPK Desce ralando São Francisco do Porto e Goxa Vai, vai, vai Desce ralando a pepeca Desce ralando Vai gostando, vai Até o chão, vai Até o chão, vai Até o chão, vai Jefeito Fala com o trem, Jefeito Os amigos do Rio de Janeiro Jefe Viagem Tá gostoso Tá demais São Francisco do Conde Gosa Tá gostosinho, né, bebê? Com a gente Você quer, né? Vai, vai Ralar no peru do pai Gostosa, delícia Vai, vai Vai, vai Você, seu amiguinho Vai, vai Ralar no peru Eita, caralho É todo domingo essa parada aqui, viu? Passa chuva ou passa sol É assim, ó Tá gostoso Tá demais Segunda-feira de carnaval Bloco as transformiça na avenida Quero geral Que nós vai descer daquele jeito Na putaria Vai, vai Ralar no peru do pai Gostosa, delícia Mostra que tu é brava Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ralar no peru do pai Galera do centro Tá ligado? Tá ligado? Agora a novinha vai descer sensualizando daquele jeito, tá ligado? Imagina que nós vai amanhecer o dia transando Na putaria daquele jeito, tá ligado? Agora desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boquinha, vai Vai, vai Na boquinha, vai Vai Vou largar Vou largar Desce com o dedo na boca Desce com o dedo sensualizando, dedo na boca Até o som vai Até o som em mim Até o som vai Passa chuva Passa chuva Passa chuva Passa chuva Mais uma vez que essa parada é gostosa, tá ligado? Tá na frente do paredão? Você vai descer daquele jeito Bota o dedo na boca Imagina que vai fazer sexo com o biruto até de manhã Agora desce com o dedo na boca Desce com o dedo Na boquinha, vai Vai Na boquinha, vai Vai Vou largar Vou largar Desce com o dedo Passa chuva Desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca 9 de 25 Minha, 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 minha É a MJ Produções Simões Vílio gosta, tá ligado? É a galera de Camassari Vílio contrata Vai com ela Chega, chega Essa novinha é braba Essa novinha é treinada Essa novinha é braba Essa novinha é treinada Taca com a bunda Taca com a raba 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 Taca, taca, taca com a raba Taca, taca, taca com a... Vem brava Vai brava Mostra seu talento Taca, taca, taca com a raba Taca com a raba Tá na cara, vá Taca, 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 taca É disputa de tudo na minha pará Joga a bunda, vá brava Joga a bunda, vá, joga a bunda, vá Taca, taca, taca com a bunda Taca, taca Joga a bunda, vá, joga a bunda, vá Taca, 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 taca Paredão Vilas Boas, amigado Taca com a bunda, taca com a raba Taca com a bunda, escancar nessa parada Vai, 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 vai Taca com a bunda, vai gravar Taca com a bunda, taca com a bunda Vai gravar, pega se torna, vai Taca com a bunda, taca com a bunda Taca com a bunda Taca com a bunda, 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 taca com a bunda A CIDADE NO BRASIL QR Maridão Quero que Quero em tudo Quero em tudo Me dá cabeça Só Ô mulher Ô mulher Eu te da o que você quer Você quer né Quero em tudo Quero em tudo Quero em tudo Gostosa Delícia Dom ocupar Quero em tudo Quero em tudo Quero em tudo Quero em tudo Camiruque, Camiruque, Camiruque Camiruque, Camiruque Camiruque, Camiruque Camiruque, Camiruque, Camiruque Dá pra ela, ó Toma, toma, ladroninha Toma, toma, sua novinha Gostosinha do caralho Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma, toma, ladroninha Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Mete o teu salário Toma, toma, ladroninha Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma Toma, toma, toma Toma, meu favor Mate, sou Da cabeça Toma, só Ô mulher Ô mulher Vou te dar o que você quer Você quer, né? Capiruque, Capiruque, Capiruque Capiruque, gostosa Difícil Capiruque Capiruque, Capiruque Capiruque A banda da maloca Capiru, Capiru, Capiru É a banda dos pavelados Capiruque 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 Toma, toma Ledroninha Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma, 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 Toma de doma, Duma doma, Duma doma, Duma doma, Duma doma, Duma doma, Duma doma Duma doma, Duma doma Suíno da minha banda, nadavam de 25. E a meia, meia, meia Tá de boa? Tá cabelo boa? Tá sossego monitorado? Assinou o guarita? Qualquer coisa bate o piu que nós fecha o paredão, tá ligado, né? Aperta essa corte, tá tudo de boa, Aperta essa corte, tá cabelo boa, Aperta essa corte, tá tudo de boa, Aperta essa corte, tá cabelo 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 boa, Aperta essa corte, E tá boa, tá de boa, na suburbana, tá cabendo boa, em compadeira, tá de boa, meu São Gonçalo, tá cabendo boa Vem dessa conta e tá tudo de boa, vem dessa conta e tá cabendo boa, meu bonde dos bravos Vem dessa conta e tá cabendo boa, vem dessa conta e tá cabendo boa, é a boca do rio Apedeça a conta, apereça a conta, ó viola, chama novinha, roçanela, sarranela Fala no vidinho dela assim, ó, gostoso Vamos fudê, 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 fudê Fudê, 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 fudê Vamos fudê, 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 fudê Fudê, fudê, fudê Suílio a minha banda, 93, 25, minha, 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 minha Tá sossego, tá monitorado O guarita tá na pista e o celular tá ativado Tá sossego, tá monitorado O guarita tá na pista e o celular tá ativado A novinha da favela, quando chega sem medo Pode ir na pele, pode ir no filo Pode ir na pele, pode ir na pele Vai, vem, vem, vai Pode ir na pele Gostosa, divícia Pode ir na pele, pode ir no filo Eita novinha, que paradesa Eita novinha, que paradesa Rossa na pista, rossa na pista Só as ladronas, tá lidando Rossa na pista, rossa na pista Rossa aqui, rossa aqui, rossa Rossa na pista Vai novinha, vai, vai brava Rossa na pista, rossa na pista Rossa aqui, rossa aqui, rossa Tá sossego, tá monitorado O guarita tá na pista e o celular tá ativado Tá sossego, tá monitorado O guarita tá na pista e o celular tá ativado As novinha da favela Quando chega sem medo Pode ir na pele, pode ir no filo Pode ir na pele, pode ir no filo Pode, pode, pode Vai, vem, vem Vai, vem, vem Vai, vem, vem Vai, vem, vem Eita novinha, que paradesa Eita novinha, que paradesa Rossa na pista, rossa na pista Rossa aqui, rossa aqui, rossa na pista Rossa, rossa, rossa Eita caralho Rossa na pista, rossa na pista Rossa aqui, rossa aqui, rossa aqui, rossa aqui MJ Produções MJ Produções Eu te falei Eu tem Marcos que lançou E as meninas gostam Eu tem Marcos que lançou E as meninas gostam Desce e prende Sobe e solta Desce e prende Sobe e solta Prende, solta, prende, solta, prende Solta, prende, solta, prende Prende o peru do maloca Prende, solta, equipe, treme, treme Solta, solta, solta Vai, 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 vai Prende, solta, prende, solta Família Lagos Família Almeida Solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta o peru do maloca Solta, solta, contrai, vai Solta, contrai, vai Solta, solta, solta Vai, vai, vai Solta, solta, solta Solta, gostosa Delícia Solta, solta, solta Agora aprende, vai Delícia, vai Prende, prende, prende Frente contrai Prende, 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 contrai